Queridos irmãos da TV Sol, aqui quem lhes fala é o Padre Fabrício, estamos num momento muito especial e particular da nossa humanidade. É um tempo de crise, é um tempo difícil, é um tempo delicado, mas é um tempo que suscita bons valores, o valor da fraternidade, da solidariedade, da ajuda mútua, do carinho recíproco, o valor, acima de tudo, do amor constante. Eu estou em comunhão com todos vocês, estamos separados, estamos isolados fisicamente, mas estamos unidos espiritualmente. É uma grande cadeia, uma grande comunhão espiritual. Nessa comunhão há um intercâmbio de graças, de dons, de orações, de súplicas, de louvores, também de pensamentos positivos, de que tudo isso vai passar, a vitória vai chegar, de que tudo isso é efêmero e eterno, só Deus. Que Deus os abençoe. Que Deus os proteja. Que Deus os livre de todo o mal e os liberte de todos os perigos. Que Deus lhes dê muita força, muita serenidade, muita coragem, muito equilíbrio, muita calma, paciência, resignação. Eita! Resignação nas casas, nas famílias, nos lares. Também lhes dê uma certeza que Ele proverá aquilo que nos é mais essencial nesse momento difícil. Nos é mais indispensável nesse momento particular da história da humanidade. Muitas bênçãos, muita força. É hora, mais do que nunca, de nós proclamarmos o que São Paulo nos disse. Quando somos mais fracos, em Cristo é aí que somos mais fortes. Você é forte. Deus está em você. Você é poderoso. Deus está com você. Você é inabalável. Deus está agindo por meio de você e a seu favor. Muita luz. O Espírito Santo, Ele se move dentro de você, dentro de nós. E com esse Espírito Santo, com essa força, com essa energia, com esse poder, com esse fogo ardente do amor de Deus, nós vamos superar, nós vamos vencer. Deus abençoe. Deus esteja sempre, sendo o escudo, o baluarte, a proteção, o cajado, a segurança e a certeza de vitória nas nossas vidas. Um abração. Contem com minhas orações e eu conto com as orações de vocês. Troca de orações. Quando estamos unidos, ninguém, ninguém nos derrubará. Ninguém nos derrotará. Ninguém nos aniquilará. Juntos, somos mais. Pode ter certeza. Vamos vencer. Tudo isso vai passar e a glória de Deus vai brilhar. Deus abençoe. Força e vitória. Para as atâmias. Me en a Ribeiria. Você casa.